Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Será que teremos um novo casal? Confira detalhes. Juliette parece ter deixado de lado seu status de solteira. Na noite deste sábado, a campeã do BBB21 foi flagrada em ótima companhia em show de Marina Sena, no Rio de Janeiro. Nas fotos que circulam na web, Juliette aparece ao lado de Kaique Servini, campeão brasileiro de CrossFit 2019. Esta não é a primeira vez que Juliette e Kaique são vistos juntos. Eles também foram juntos ao aniversário da ex-BBB Ana Clara, em abril. Depois, os fãs da cantora juraram ter visto a imagem de Kaique refletida nos óculos escuros de Juliette durante um passeio de barco. Na verdade, os dois fizeram o passeio, e postaram fotos separadas, no mesmo dia. Entre os cactos, só havia um assunto neste domingo, dia 7, a felicidade de Juliette ao lado do suposto novo namorado. Tanto que o nome da artista virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Juliette feliz igual cactos felizes, comemorou um fã. A noite foi boa né, Juliette? Amamos ver, vibrou mais uma. Que sabor delicioso o boy da mami Juliette, elogiou uma internauta. Inveja eu tenho é da Juliette, inteligente, bonita, gente boa, rico e com um boy lindo, avisou uma seguidora. Juliette perdoe os ânimos exaltados é que vocês são muito bonitos sabe, divertiu-se mais uma internauta. Deixe nos comentários sua opinião e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau até a próxima.